Fala galera, eu sou o Alex Mugel do Engenho de Fotos, estamos aqui na Praia de Ponta Negra, um dos principais cartões postais de Natal, para dar umas dicas de fotografia, para melhorar a sua fotografia. Então o objetivo é fotografar o Morro do Careca, deixar ele mais harmônico, e para isso a gente está tentando pegar o reflexo. Para pegar o reflexo, você veja que a praia está secando, então é preciso você ter paciência para esperar o mar secar um pouco, a onda recuar, para poder deixar ele a molhada exposta para você fotografar. Ok? Observe aqui.